Eu vou lá pra redação da TV Pai Eterno pra falar com o Fernando Brandão, quero saber o que ele vai destacar pra gente hoje. Fernando, bom dia. Olá, Wilker, bom dia pra você, bom dia pra quem tá nos acompanhando nesse feriado de proclamação da República, nesse momento aqui no Brasil hoje. Eu trago informações sobre o aeroporto Santos Dumont, que deve ser fechado nas próximas segunda e terça-feira, os dias 18 e 19 de novembro, portanto, já agora, já na próxima semana, 18 e 19 de novembro, o aeroporto Santos Dumont deve estar fechado. Portanto, você que tem aí viagem programada pro Rio de Janeiro, se prepare porque o aeroporto Santos Dumont vai estar fechado. As operações do aeroporto Santos Dumont serão transferidas para o aeroporto Tom Jobim, conhecido também como Aeroporto Internacional Galeão. Por que o aeroporto Santos Dumont está fechado? Por causa de eventos do G20. O G20 está realizando no Rio de Janeiro nesses dias agora, até o dia 20 de novembro, alguns eventos. Então, por causa de questões de segurança, o prefeito do Rio de Janeiro pediu à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e ao Ministério de Portos e Aeroportos, que cancelassem os voos que estavam programados pro Santos Dumont, pra que realmente as coisas lá no Santos Dumont pudessem ficar apenas por causa desse evento, por conta aí desse evento do G20. O G20 que reúne os líderes dos países com maior potência econômica mundial. O evento já está acontecendo, alguns eventos no Rio de Janeiro desde o dia 14, desde ontem, já estão acontecendo por lá. Então, por causa disso, por questões de segurança, os voos estão sendo redirecionados aí pro aeroporto do Galeão. De acordo com a concessionária que administra o aeroporto do Galeão, só pra gente ter uma ideia do volume que esse aeroporto deve receber a partir do próximo dia 18, cerca de 2.500 voos estão aí previstos pro aeroporto do Galeão. Esses voos vão transportar cerca de 341 mil passageiros. Um aumento aí de 76% em relação ao mesmo período do ano passado. Portanto, você que está no Rio de Janeiro, você que vai pro Rio de Janeiro, se programe pra que realmente não tenha problema nenhum em relação ao seu embarque na cidade maravilhosa. A ANAC alertou as concessionárias, as empresas de aviação, que elas precisam informar o usuário de mudanças e eventuais cancelamentos nos voos com, no mínimo, 72 horas de antecedência. Portanto, a partir de hoje, dia 15, esse prazo já está correndo. Então, portanto, se você não foi notificado pela sua empresa de aviação, você precisa receber a notificação desse remanejamento de voo do aeroporto Santos Dumont pro aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. São esperados pra cúpula do G20 cerca de 40 delegações e também 15 organismos internacionais. Eles estão debatendo situações econômicas. Então, o aeroporto do Rio de Janeiro, os aeroportos do Rio de Janeiro, os hotéis, toda a rede hoteleira também estão aí se preparando pra esse evento que já começou e vai até o próximo dia 20. Então, essa é a novidade, essa é a notícia. A partir do dia 18 até o dia 19, o aeroporto Santos Dumont não recebe mais voos comerciais. Claro, tudo feito com antecedência, né, Wilker, pra não gerar nenhum problema, é o que a gente espera que o usuário final não seja prejudicado com essas mudanças, né? Exatamente, evitar dor de cabeça, né? É um evento muito importante que vai acontecer no Rio de Janeiro, então o aeroporto vai ficar à disposição, mas os consumidores ali não podem, de forma alguma, serem prejudicados, têm que ser informados. É importante, né, Fernando, essas informações, até porque informação é essencial num caso como esse, né, pra não ter desencontros ali. Então, você aí tem voos que vão passar por esse aeroporto nos próximos dias? Tome cuidado, olhe lá no seu e-mail, na caixa de spam também, fique sempre atento, né? Com certeza, é importante. E o importante também é o usuário saber que ele tem um código de defesa do consumidor que está do lado dele. Então, se de repente tiver algum problema, com certeza tem que procurar os direitos. É isso, obrigado pelas informações. Até daqui a pouco. Até mais.